Bom, então agora a gente vai fazer essa base aqui do cabo, e a gente vai aproveitar ela para fazer essas argolas aqui da frente, ok? Bom, então eu vou começar aqui com o cilindro, vou clicar aqui em Polygons, selecionar o cilindro, vou desenhar aqui ele de qualquer tamanho, não vou me preocupar com isso agora. Aqui nos parâmetros dele, a gente precisa fazer uma alteração aqui, que é o subdivision axis, tá? Que eu comentei no vídeo anterior que eu sempre utilizo aqui múltiplos de 4, tá? Então eu vou colocar 16 aqui, e por que eu faço isso, né? Para conseguir arrumar depois aqui esse encontro de edges, tá? Então como eu vou fazer isso? Eu vou, com ele selecionado aqui, eu vou apertar Shift E, para ele isolar, tá? Para os outros objetos não ficarem atrapalhando aqui. E eu vou entrar aqui no modo Vertex, né? Eu vou clicar com o botão direito, selecionar o Vertex, eu seleciono esse Vertex aqui do meio, seguro espaço, eu vou vir aqui em Edit Mesh, e aqui em Vertex, eu vou escolher o Chamfer, que ele vai separar os vértices aqui, dessa forma, ok? Eu vou apertar 4, para ver se eu não estou selecionando nenhum Vertex por engano, eu vou selecionar esse grupo aqui de Vertex, tá? Que eu abri agora, eu vou apertar 6 novamente, e com o Scale, eu vou aumentar ele aqui dessa forma, tá? Vou deixar uma borda mais ou menos desse tamanho. Agora, com o Multicut Tool, eu vou selecionar ele aqui, e eu vou clicar nesse primeiro Vertex, vou clicar nesse outro, e dar Enter, e eu vou repetir com esses outros dois aqui do lado também, dessa forma. Clico no primeiro, clico no segundo, e dou Enter. Agora, com esses três aqui que eu fiz, eu vou fazer outros três na horizontal, então vou clicar nesse, clico no segundo e dou Enter. Vou entrar aqui no Select novamente, vou entrar em Face. Agora que ele está corrigido, né? Dessa forma aqui, é a forma correta de fazer um encontro de edges aqui, mas a gente precisa fazer aqui embaixo também. Então, eu vou dar um Mirror aqui, eu vou selecionar essa parte de baixo, para deletar ela, mas para selecioná-la mais fácil, eu vou selecionar toda essa área aqui, e com o Ctrl, eu vou tirar a seleção apenas dessa lateral aqui, e a parte de baixo continua selecionada, ok? Vou apertar Delete para deletar ela, e agora eu vou entrar em Object Mode, clico com o botão direito, Object Mode, seleciono aqui ela, seguro o espaço, venho aqui em Mesh, e eu vou escolher a opção Mirror Geometry, mas eu vou clicar aqui no Options, tá? Eu não vou clicar no botão direto, porque eu quero escolher a opção. Eu preciso definir aqui a direção que vai acontecer o Mirror, né? Então, é só olhar aqui, ó, eu estou no eixo Y, né? Eu quero fazer o Mirror do eixo Y positivo, para o Y negativo, ok? Eu estou olhando aqui, ó, a direção dele. Então, eu vou marcar aqui o Y negativo, e eu vou dar Apply. Olha só, ele deu o Mirror, eu vou dar Close aqui, vou fechar. Agora eu vou entrar em modo Edge, tá? Vou selecionar aqui o Edge. Eu vou dar dois cliques nesse Edge aqui do meio, para ele selecionar todo esse loop. Eu não vou precisar dele, tá? Eu vou deletar ele. Então, eu vou usar o atalho Ctrl-Del, para remover esse loop. E agora, eu vou achatar ele um pouco, né? Vou entrar aqui em Vertex, selecionar todo ele aqui, com o Scale, eu vou diminuir aqui um pouco o tamanho dele. Voltar em Object Mode, e ok. Eu já tenho aqui um cilindro com o loop funcional, tá? Eu vou selecionar aqui fora, e apertar Shift-I novamente, para voltar os outros elementos. E agora eu vou posicionar ele aqui, de acordo com essa base aqui, ok? Então, eu vou em Front View, seguro espaço, eu clico aqui em My, Front View, e basta posicionar ele ali, ok? Eu vou diminuir aqui um pouco a escala dele. Eu vou trazer ele aqui. Basta posicionar ele ali. Com o Scale mesmo, eu vou aumentar ele um pouco aqui. Eu vou apertar 4, para ver se está tudo certo aqui atrás. Eu posso diminuir um pouco ele ainda. Deixa eu ver no Perspective como que está funcionando. Eu vou apertar 6, para ele voltar para a opção Shaded. Eu vou alinhar esse cilindro aqui, com o cabo, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Com o cilindro selecionado, eu vou selecionar o cabo também. Eu vou vir aqui em Modify, Align To, e eu vou ver o eixo aqui que eu quero alinhar ele, que é aqui, ó. Eu vou olhar ele de frente aqui. Eu quero alinhar ele aqui no centro. Olha só. Ele alinhou no centro aqui com o cabo, tá? Eu vou pressionar Enter. Dessa forma ele está alinhado. Eu acho que olhando aqui, ele na perspectiva, eu posso aumentar até um pouco ele aqui, mesmo que eu esteja fugindo aqui um pouco do tamanho do meu concept, tá? Eu tenho que ver no 3D como que ele vai ficar, se ele vai ficar legal. Assim eu acho que está bom. E aqui, eu tenho essa base pronta, né? Eu vou utilizar essa base também, para fazer essa parte da frente. Então, eu vou selecionar ela. Vou dar Ctrl D, para duplicar ela. Eu vou trazer ela aqui na frente, tá? Eu vou vir aqui em Front View, para posicionar ela certinha também. A rotação dela, eu só mexi no Rotate Z aqui, eu vou zerar ele, para ele ficar certinho. Eu posso digitar 90 aqui, aliás, para ele ficar nesse sentido aqui. E agora, eu vou apertar 4, para conseguir enxergar aqui a referência. Eu vou reduzir ele, para fazer essas argolas aqui de dentro, tá? Eu não vou fazer 3, tá? Porque ela vai ficar embaixo, dessa outra argola aqui, que vai ser a da lâmina, do machado. Então, ela vai sobrepor essa. Já que ela vai sobrepor, eu vou fazer um cilindro só, contínuo aqui, ok? Isso vai facilitar um pouco, o tratamento depois, no ZBrush. Acho que o início dele aqui está bom. Agora, eu vou clicar com o botão direito, vim aqui em Vertex, eu vou selecionar esses Vertex aqui da frente, e eu vou puxar aqui, até o final. Vou clicar com o botão direito, e voltar para Object Mode. Vou voltar para Perspective. Por algum motivo, eu desalinhei ele aqui. Eu não sei como eu fiz isso. Então, se você desalinhou também, seleciona aqui essa peça. Vamos utilizar o Align novamente, né? Eu seleciono essa peça, seleciono aqui o cabo, eu vou vir aqui em Modify, Align Tool, e eu vou alinhar ele nesse eixo aqui, clicando nesse centro, ok? Basta teclar Enter, e ele finaliza aí o Align. Eu vou clicar nessa opção, Wireframe on Shaded, que ele vai habilitar aqui o Wireframe, para mim. Eu gosto de trabalhar com essa opção ativa. E agora a gente precisa fazer essa peça aqui, que liga o cabo a esse cilindro. Então, essa peça é bem simples de fazer. Eu vou pegar aqui um cubo. Se você segurar Shift, a gente já consegue desenhar o cubo uniforme aqui, tá? Um cubo perfeito, com todas as medidas iguais aqui. Então, criem um cubo aí com o Shift pressionado. E agora eu vou utilizar um Smooth nele, para ele virar uma esfera, ok? Então, eu vou segurar espaço, com ele selecionado, tá? Vim aqui em Mesh, e eu vou utilizar a opção Smooth. Aí ele vai virar uma esfera dessa forma. Eu vou vir aqui em PoliSmooth Face, e eu vou alterar de Visions para 2. Ele vai ficar dessa forma, tá? Agora eu vou vir aqui com o botão direito, selecionar Face. Eu vou selecionar metade dele aqui, e deletar. Eu vou ficar só com essa metade, ok? Vou voltar para Object Mode, e agora é só posicionar essa peça aqui, na frente do cabo, tá? Vou vir aqui em Front. Depois eu me preocupo em alinhar ele no eixo X. Deixa eu apertar 4 para ver em Warframe o que está acontecendo ali atrás. Posso até achatar aqui, com Scale, um pouco essa peça. Ok. Vamos ver em Perspective como que está ficando. Vou apertar 6. 5 também volta para o Shaded, tá? Eu tenho a mania de apertar 6, porque ele já volta com a textura. Mesmo eu não tendo textura aqui, é uma mania minha, mas o 5 também funciona, tá? Eu vou selecionar aqui essa esfera. Eu vou novamente alinhar ele ao cabo ou ao cilindro, tá? Os dois funcionam. Eu vou selecionar o cilindro aqui dessa vez. Eu vou vir aqui em Modify, Align to, e eu vou selecionar essa opção aqui, que ele vai alinhar certinho aqui com o cilindro, tá? Ok. É bem simples essa ferramenta de Align. Bem útil também. Vou dar Enter, depois colinhei. Ok. Agora eu vou fazer esses outros dois cilindros aqui, que é a base da lâmina do machado. Então, é fácil também fazer essa peça. Eu vi aqui em Front View. Eu seleciono essa peça aqui do meio que eu já tenho. Eu vou dar Ctrl D nela. Ok. Vou trazer ela um pouco aqui para frente. Com o Scale, eu já vou aumentar aqui ela. Eu não estou vendo o comprimento, eu só estou preocupado aqui com o raio dela. Agora eu vou vir aqui em Vertex, selecionar esse aqui da frente, e eu vou trazer aqui para trás. Para ficar da grossura dessa peça aqui, mais ou menos. Eu vou apertar 4 para enxergar lá atrás, né? Como que está o Concept. Essa daqui é um pouco aqui, mas para trás. Deixa eu ver em Perspective como que está ficando. Aporto 5. Ok. Eu só desalinhei ela aqui na altura, tá? Para corrigir isso, eu vou novamente usar o Align Tool, seleciono essa peça, seguro o Shift e seleciono o cilindro, né? Que eu vou alinhar com ele. Vou vir aqui em Modify, Align Tool, e eu vou alinhar nesse eixo agora. Ok? Aqui na altura. Dou Enter. Pronto. Agora eu vou vir novamente aqui em Front, para duplicar essa peça, e trazer essa outra base aqui. Vou dar Ctrl D, e eu vou arrastar aqui para frente. Até o início dessa peça aqui. Vou apertar 4, para ficar mais fácil para vocês verem. Vou selecionar os Vertex, trazer aqui, esses Vertex, aqui, para ficar do tamanho dessa peça. voltar para o Object Mode, eu vim em Perspective, aperto 5, legal. A gente já tem aqui a base para começar a fazer a lâmina do machado. para ficar mais fácil. eu vou fazer a Lâmina do resultado, aqui eu vou fazer o toughest bairro. Obrigado.